Bom dia galerinha, tudo bom com vocês? É galera, terça-feira vai ter um vídeo top em A porcona saiu no limpo rapaz Aí a adrenalina sobra mil por hora Terrona limpa, invorta Daí nós correu, correu E tava com o quadriciclo né, se fosse a pé não tinha dado conta não galera Mas tava com o quadriciclo, aí deu certo nós cercar ela E fazer um controle aí eficiente Beleza? Galera, o motivo do vídeo, tem um companheiro bodão aí que vocês sabem Ele, eu acho que um cara que tem mais cachorro aí de caça aí Cachorro só, cachorro top Vocês veem os vídeos direto aí quando a gente tá junto nas caçadas aí A cachorrada do homem não tem pra ninguém Eu mesmo nem levo meus cachorros quando vou pra lá Porque cachorro bom é o que não falta na martilha dele E ele vai dispor galera de dois cachorros mestre Tá, as fotos aí pra vocês verem São dois cachorros top de linha Os dois melhores cachorros que ele tem Ele tem muito cachorro né, então pra ele Ele vai desfazer desses aí Porque tá chegando uma cachorrada top aí E ele tá com muito cachorro Ele deve ter mais de 50 cachorros, sei lá Né, tem muito cachorro Então ele vai dispor aí O contato dele, dele e do filho dele, o Yuri Vai tá aí na imagem Então vocês entram direto, né Já entram em contato direto com eles Que eles vão passar toda a informação dos cachorros Os cachorros, já caçem com os cachorros Não tem nem... Sem comentários Sem comentários Os cachorros são top, top, top E eles dão o cachorro pra testar Se alguém interessar, entre em contato Fala com eles Vai lá, vai caçar só com o cachorro Que for do interesse aí de cada um E se agradar, cês senta o pau Porque o cachorro é bom, hein Se eu tivesse mais espaço aqui E meio foragado de bolso Quem ia comprar era eu Né, mas... Vai, vai, vai tocando Beleza galera? Um forte abraço a todos aí E fiquem com Deus